Você é um pilantra, seu vagabundo, seu safado, olha pra mim aqui, ô vagabundo Lindenberg fala, é petista, vagabundo, você é um petista safado, seu vagabundo Você é vagabundo, você quer vir pra cima? Olá, Queiroz, cadê o Bolsonaro? Você é vagabundo, você é vagabundo, seu safado, petista, vagabundo Vai se fuder, você vai pra cadeia, seu vagabundo, safado Você é vagabundo, você vai pra cadeia, seu vagabundo